Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui mais uma fasezinha de Super Mario Maker 2, vamos jogar essa aqui ó, Think Fast Superstar, 27 mil pessoas jogaram, mas só 7 mil deram like, isso me deixa um pouco preocupado, o recorde é 42 segundos, só 16% finalizada, não sei, vamos jogar aqui, vamos ver, isso me deixa um pouco preocupado, pode ser um pouco difícil, não sei, vamos ver, 42 segundos, só 7 mil likes, mas vamos tentar, não é speedrun, então tá, já comecei com 3 vidas, então já gostei, tá bom, uau! Meu Deus, eu saquei aqui a parada, você tem que correr e, caraca, é sinistro, é sinistro! É interessante, é interessante, caraca, mas é, 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 te dá meio nervoso, porque se a tua estrelinha acabar, você morre, caraca, quase que eu morri agora, agora foi tenso. Caraca, tem que se concentrar muito aqui nessa parada, hein? Puts, grila da última ali, é, não é tão simples, você fica meio bolado, é meio, é meio tenso. Tá, essa aqui eu acho que é tranquila, ó, essa aqui é tranquila, vamos à próxima, essa aqui é mais, um pouco mais tensa. É, depois que você morre, você já sabe como é que é, então você vai e passa bem mais fácil. É, não é difícil assim não, vamos combinar, não é tão, meu irmão, não é de último não, meu Deus. Puts, não é a parada mais fácil do mundo mesmo não. Solta! Puts! Acho que é a final, hein? Mas eu peguei, mas eu peguei, vamos lá. É, não é tão, não é tão, não é tão coisa assim não. Puts, grila, para a gente joga, ah, 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 filha da mãe, cara. Vamos lá, vamos lá, de novo, de novo, de novo. Maneira, maneira, faz maneira, gostei. O cara pensou bem aqui. Perdi meu tempo, com certeza. Ai, ai, por que, uai, uai. Vamos agora. Meu Deus, cara, meu Deus, cara, essa, não pode errar aqui, você não pode errar. Você não pode errar de jeito maneiro, tem que ir, como? Caraca, essa aqui, ajusta essa aqui. Ih, já era. Ih, já era. Já era essa aqui, já era, vou até esperar, vou até esperar. Mas o cara foi bem bolado esse aqui, hein, foi muito bem bolado. Tá, vamos lá, eu acho que já tem que cair. Vamos, só vamos então. Uh, meu Deus, eu botei para cima, foi de cagada mesmo. Acabou, 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 acabou. Acho que acabou, achei que acabou. Ah, acabou, putz, era a última, que beleza, show de bola. Cara, maneira a fase, maneira, maneira. É bem rapidinha, mas não é tão difícil quanto eu imaginei não. Mas o cara fez em 17 segundos, cara, eu levei, sei lá. Vou dar like, porque a fase é muito boa. A 17 segundos, cara. Não dá, não. Não dá, não. Não dá. Ah, não, o cara fez 42, né? Tenso. Ah, não, tá aí o código da fase, vou deixar aqui na descrição o código da fase também, o Curse ID, LYCG3S8FG. Se você gostou de se vir, deixa seu like, se inscreva no canal. Todo dia trazendo aqui um jogo da Nintendo para vocês às 4 da tarde, beleza? Se você gostou de se vir, deixa seu like, compartilha com os amigos, é importante. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo vídeo e eu fico.